Obrigada. 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 O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 o que que afterwards mancarte? ... não? Não, porfale! Não, porfale! Não, porfale! ... ... ... ... ... o que é que vai ser? já, desde o que? 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 a o o o o o o No... Please. No, please. No, please no. NO GOD PLEASE! NOOOOOOO!!!! NOOOOOOO!!!! UUUUH! 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 UUUU! UUUU! UUUUH! UUUU! o 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 Anja, Anja, Anja FILEBAR!! No, no, no No, no, that's it I am John I hate this level but at the same No, John I am John um no uh... minh no ok é l o 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. A gente doite em... A gente não tem que falar... Tocando... Tocando... Eu não sei se eu, não sei se eu... Não sei se eu não sei se eu... A gente tem que ver... o cara o 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